O Spook que estão indo, né? É... Partiu! É a balsa ou é a trem, essa porra? É a trem! Eita! Calma! Taca de pau tantas! Taca de pau! Taca de pau e tê. Taca de pau! Ticou... Taca de pau-tru. Taca de pau-tru. E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 Bateu? A CIDADE NO BRASIL 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 setor em 90 a sua? setei ah, beleza, também, setei aqui também sete e vinte distância, tá bom até a curva, hein até a curva, não chega a ser fechada não o pneu tá com sono já eu não, meu irmão tô com fisco nossa, o tempo mudou rápido do nada assim engraçado que tá nevando, eu nunca vejo o chão ficar descoberto de neve você tem que ativar o intermode e esse filtro do caminhão não adianta de merda nenhuma, a neve entra dentro do caminhão também, lá ele ah, tem uma rapaziada na área aí velha 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 a fonte velha e e e e e o a sua frente aí Oi? Você não está vendo não? Você está vendo a sua frente aí? Não, eu estava freando. É isso? Perguntou? Sim. É o que eu estou vendo aqui que eu estava ficando abaixo de 90 metros de você. Pode bater a 100 metros. Não, que eu vejo picotar muito, depois você vai assistir só o vídeo. Aí seu carro picota muito, eu tenho medo de empurrar. É tudo a falar. A 100 metros eu já vejo o carro picotar já. Eu estou 160, não está normal. Curva fechada à esquerda. É, já está. É, já está. É, já está. É, já está. Vamos passar aí, depois ir lá e ir no topo Ah, cheguei já aqui na cidade Do Spur, que vocês estão falando, né? Isso É Estamos a 312,8 e 65, velho Estamos a 312,5 e 64,5 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 e 64,5, 64,5 e 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 Tava cento e pouco seu pingue ali Cento e seis, não, tá 81 meu pingue, não é? Tá mais baixo, tá mais baixo que o seu Ah não, é no É no MS, você vê? Não, 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 não Vai demorar muito pra vocês virem 350 km 350 km pra chegar Fazer uma corrida aqui então, até vocês chegarem Estamos tacando ali a palma E aí 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 E aí